É isso aí pessoal, mais um vídeo aula pra você e hoje a gente vai passar a cifra da música da Ana Vilela, que é a música Promete. Mas antes de começar a passar essa música, eu vou falar um pouquinho sobre a cifra, coisa rápida pra vocês se situarem um pouquinho a respeito da cifra. Nós sabemos que nós temos sete notas musicais, começando com Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Acontece que essas notas, elas são representadas por letras do alfabeto, letras maiúscula. Nós temos dois tipos de acorde, o acorde maior e o acorde menor. No acorde maior, a gente coloca simplesmente a letra, por exemplo, C, quer dizer Dó maior. Mas pro acorde menor, nós colocamos um M minúsculo seguido da letra. Então se eu quiser, por exemplo, Dó menor, eu coloco C seguido de um M minúsculo. Acontece que tem aquela clássica pergunta, professor, mas por que que o Dó, que é a primeira nota, ela é representada pelo C e não pelo A? Então pra responder essa pergunta, basta você reparar as notas do piano. No piano, a primeira nota sempre é Lá. Então toda vez que você vê um piano, a primeira nota do piano lá, a mais grave, vai ser a nota Lá. Isso quer dizer que a escala, então, ela começava a partir do Lá. Então a gente tem Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E aí começa tudo de novo. Então por esse motivo, o Lá é representado pelo A e aí assim por diante. A, B, C, D, E, F e G. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Beleza? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ritmo da música. O ritmo da música é um ritmo bem simples e eu aconselho a você treinar primeiro o ritmo pra depois colocar os acordes. Eu posso, por exemplo, tocar a música inteira só fazendo o ritmo e depois encaixar os acordes. Então o ritmo da música é isso aqui. Um, dois, três, E, quatro. Um, dois, três, E, quatro. Onde o um é a primeira batida pra baixo, dois, segunda batida pegando mais as cordas de baixo, três, a terceira batida mais nas cordas de cima, E pra cima e quatro pra baixo. Então vai ficar bem devagar pra você entender. Um, dois, três, E, quatro. Um, dois, três, E, quatro. Um exercício que você pode fazer é tocar a música inteira, acompanhar a música inteira fazendo só o ritmo. Colocar lá no YouTube e treinar só o ritmo. Prometo que não... E assim vai. Você pode praticar isso na música inteira. Beleza? Bom, agora nós vamos falar sobre os acordes. Esta música, ela está estruturada basicamente em quatro acordes. Que é Ré, Si menor, Sol maior e Lá. Agora, antes de passar os acordes pra vocês, eu vou explicar como funciona rapidinho. Porque se você tiver mais interesse, eu tenho outros vídeos que você pode pesquisar que eu explico melhor sobre isso. Então são seis cordas contadas sempre de baixo pra cima. Primeira corda é a mais fininha, segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta que é a mais grossa. E aqui eu tenho as casinhas do violão. Casinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E assim por diante, separado por um ferrinho aqui que a gente vai chamar de traste. Então por que que eu coloco o dedo na corda? Eu coloco o dedo na corda pra ela fazer o apoio no traste. Então eu tenho que apertar direitinho o dedo pra fazer o apoio no traste. E eu tenho um som diferente. Beleza? Se eu não apertar direito, a corda fica sem som. Então a gente tem que colocar os dedos e apertar direito. Mão esquerda. Eu tenho o polegar que eu vou fazer o apoio aqui atrás. Aí eu tenho o dedo um, dois, três e quatro. Costuma-se sempre que for fazer os acordes, nunca encostar essa parte da mão aqui em braxo do violão que é pra gente ter um apoio legal da mão. Quando eu encosto eu perco a mobilidade dos dedos. Então procure não encostar essa parte no violão pros dedos ficarem mais soltos. Beleza? Então o primeiro acorde desta música da Ana Vilela é um Ré maior. O dedo um vai na terceira corda, segunda casa. O dedo dois na primeira corda, segunda casa também. E o dedo três vai na segunda corda, terceira casa. Esse é o Ré maior e eu toco da quarta corda pra baixo. Beleza? Então o próximo acorde é o relativo desse Ré maior. Se você já assistiu as outras aulas, você vai saber do que eu estou falando. Pra eu encontrar o Si menor ou o relativo do Ré maior, eu conto até seis. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então eu tenho Si, Si menor, que é o relativo do Ré maior. Ré maior é um acorde de função principal e o Si menor é um acorde de função secundária. Se você assistiu outro vídeo, você vai saber do que eu estou falando. Esse Si menor, eu vou colocar o dedo um, fazendo pestana na segunda casinha. O dedo dois, eu vou colocar na segunda corda, terceira casinha. O dedo três, eu vou colocar na quarta corda, quarta casinha. E o dedo quatro, eu vou colocar na terceira corda, quarta casinha também. E eu vou tocar da quinta corda pra baixo. Eu tenho aí, então, um Si menor. É um acorde um pouquinho mais complicado, porque, pra quem está iniciando, né? É o que a gente chama de pestana. Pestana quer dizer, eu vou colocar o dedo um, tampando todas as cordas, cobrindo todas as cordas. O terceiro acorde é o Sol maior, que faz parte dos acordes de função principal de Ré. Então eu tenho Ré, Mi, Fá, Sol. É esse acorde, então, dedo um na quinta corda, segunda casinha. Dedo dois na sexta corda, terceira casinha. Dedo três na segunda corda, terceira casinha. E dedo quatro na primeira corda, terceira casinha também. E aí eu tenho o Sol maior tocando da sexta corda pra baixo. O último acorde, então, é um Lá maior, que também faz parte dos acordes de função principal, da tonalidade de Ré. O Lá maior é bem fácil de fazer. Vou fazer o dedo um, eu vou colocar na quarta corda, segunda casinha. Dedo dois na terceira corda, segunda casinha também. E dedo três na segunda corda, segunda casinha também. Vou tocar da quinta corda pra baixo. Pronto! Nós temos todos os acordes. E aí dá pra tocar a música inteira. Com exceção de dois acordes que a gente vai ter como passagem lá no meio da música. Que não é obrigatório. Tem na gravação, mas não é obrigatório. É uma corda de passagem opcional. Que seria o Lá com baixo em Dó sustenido. Ou seja, eu faço um Lá. Usando o dedo um, eu prendo as cordas na segunda casinha. E o dedo três, eu prendo a quinta corda na quarta casinha e toco daí pra baixo. Eu tenho uma corda de passagem, que é o... Eu vou passar de Ré pra Si menor. E o outro acorde de passagem é um Si menor com baixo no Lá. Então eu só vou soltar a quinta corda e vou tocar ela solta. Eu vou continuar no Si, mas eu vou tocar solta. Então vai ficar assim. Aí eu vou pro Sol. Então é uma passagem do Si menor pro Sol. Bom, pra iniciar a música nós temos um riff, que não é complicado. É um riff bem simples, que você pode praticar, mas que também dá pra tocar a música sem esse riff tranquilo. Então eu monto uma pestaninha na segunda casa até a quarta corda, coloco o dedo dois na segunda corda, vou tocar a terceira e a segunda corda e fazer... Vou bater o dedo pra fazer uma apogiatura e vou puxar na quarta e na terceira corda eu vou fazer a mesma coisa, fazendo a apogiatura agora na quarta corda. Agora eu vou tocar a quarta corda na quarta casa, puxar pra segunda casa a mesma corda e depois puxar com o dedo um a corda pra fazer esse som. Beleza? Então vai ficar... Aí, toco a quinta corda solta, prendo ela na segunda casinha e toco... Duas vezes a nota ré. Acabou. Então o riff é isso aí. É um riff opcional pra você começar a música. É muito importante você observar a estrutura da música. Quando você observa a estrutura da música, tudo fica mais fácil. Então ele faz primeiro o riff, depois ele faz uma introdução que é ré, si menor, sol e lá. Depois dessa introdução, ela vai começar a cantar quatro vezes a mesma sequência. Ré, si menor, sol e lá. E depois ela vai fazer uma transição, que vai ser sol, lá e vai voltar novamente pra mesma sequência. Ré, si menor, sol e lá duas vezes que é o refrão. Sendo que dessa vez, ela faz aquela passagem que é opcional, que eu falei pra vocês, que pode ser feita. E depois disso, continua a mesma sequência. Ré, si menor, sol e lá. Duas vezes faz a transição novamente, que é sol e lá. E continua. Ré, si menor, sol e lá. Três vezes faz a transição novamente. E aí faz ré, si menor, sol e lá. Quatro vezes pra terminar a música. Então tá bem simples. Basicamente a música é ré, si menor, sol e lá. Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu porto seguro Eu prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brinca de existir Diz de cera, pega, pega Eu só sei sorrir ao Imaginar você crescer Para um pouco com a bagunça Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar e diz tudo que eu preciso escutar Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu guri É isso aí pessoal Se você gostou, dá um like aí no vídeo E não se esqueçam Se inscrevam no meu canal E se inscrevam também no canal da Bruna Costa Que tem muita coisa legal Muita música legal lá pra você ouvir Valeu, até a próxima aula E até a próxima aula E até a próxima aula